Por que sou portanto por esta mulher? Não sei o que ela fez Transformou-me a sua presa Eu não era assim quando minha mãe me nasceu O coração não tinha amargura, não tinha dor Agora estou a sofrer Por esta mulher o teu coração me doi Olha só como estou Olha só como estou Adoça-me um copo Esta menina Adoça-me um copo Ela é meu vício Por culpa do coração Todo sofre quase vai morrer Por culpa do coração O amor quer matar mais uma presa Olha só como estou Olha só como estou Olha só Ela me põe na varinha Ela me põe na quizomba Ela me põe na viola Ela me põe na varinha Ela me põe na quizomba Ela me põe na viola Ela me põe na varinha Ela me põe na guisomba Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me abraçar